Rafael, top 1, top 1, por quê? Vou justificar, foi uma Copa do Mundo, é um árbitro, Copa do Mundo, tem que ser respeitado e é FIFA, ok? Sim. Segundo, o Hilton, foi a Copa do Mundo, tem que ser respeitado e é um FIFA, ok? Terceiro, o de Santa Catarina, ih caramba, esqueci o nome, falhou o nome dele, Rodolfo. Não, 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 o... Não, 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 não. Caraca! Caraca, esqueci também. O novo, que entrou na FIFA agora, que garfo minha. É que tu falou até o nome dele também. Você completou. Foi tu que completou o nome dele. Caraca, mas ele me deu o sobrenome primeiro. Ramon. Ramon Abade. Ah, o Abade é o Abade. Por quê também? Bom, como vai ter corte, né? Isso, é o de boa. É. É ela que tá ali, ó. É ela? Ela que vai cortar. Ela lá, hein? Tô de olho em você, hein? E ela é brava. É. Ele, por quê? O Abade, por quê? Porque é um árbitro FIFA, tá em construção e tem tudo pra ser melhor do que esses dois. Ah, você acha que ele pode chegar ao top 1? Pode. Potencial. E vai chegar. Ele é muito bom tecnicamente, fisicamente. E, meu irmão, a parte disciplinar dele eu acho mais forte do que do Rafael e do Hilton. Entendi. E, meu irmão, a parte disciplinar dele eu acho que é muito bom. E, meu irmão, a parte disciplinar dele eu acho que é muito bom.